Jejum é uma ferramenta poderosa. Eu costumo dizer que eu me sinto uma mecânica. Eu sou nutricionista, mas eu me sinto uma mecânica. Então assim, dependendo do que a pessoa precisa, eu lanço mão de uma ferramenta. Outra ferramenta, outra ferramenta. Então o que acontece? Se o jejum tá sendo possível na sua vida, eu vou te mostrar que é muito bacana você usar essa ferramenta. Mas de repente não tá no momento, não tem problema. Não é a única ferramenta possível. A gente pode trocar as ferramentas. Até porque a gente oscila mesmo. E eu quero que você esteja pronta pra mudar. Porque senão a pessoa coloca na cabeça que o que funciona pra ela é só o jejum, só o jejum, só o jejum. Bacana! Mas talvez agora não esteja rolando. Então segura as pontas, mantendo qualidade. De repente mais atenta no volume das suas refeições. Praticando Mindfulness. Tá presente no momento. Respirar, olhar pro seu comportamento alimentar. Entendeu? Da mesma forma, eu também me sinto uma costureira. Então se você tá precisando da linha azul, a gente vai usar a linha azul. Se você tá precisando da amarela, vamos usar a amarela. De repente a vermelha. Mas assim, vamos tá pronta pra ir experimentando e sentindo aquilo que tá cabendo no momento. Porque assim, né? Eu vejo que a mulherada, ela pira muito, né? Em se apegar a detalhe, 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 detalhe. Mas na verdade, a genialidade, ela tá na simplicidade. Assim, seus resultados vão acontecer quando você ficar tranquila e deixar o tempo passar, seguindo ali aquilo que vai te ajudar mesmo. E aí eu falo, ó, precisa tá pronta pra oscilar. A gente precisa tá pronta pra oscilar. Só que na hora que acontece, não tô me reconhecendo. Eu fazia jejum de 20 horas todos os dias, eu não tô conseguindo. Nossa, eu não sou do doce, putz. Vontade de comer doce, eu não tô me reconhecendo. Calma! Vai atento, entendeu? Um dia de cada vez.